Gente, vi hoje aqui gravar pra vocês, nem sei se tá gravando, tá gravando. Essa maquiagem aqui é um delineado muito forte, como se fosse cílios. Nessa maquiagem aqui você não usa rímel, tá? Você usa apenas o delineado. Esse olho aqui deu muito mais trabalho pra fazer, eu não sei porquê. Eu devia ter feito esse e depois gravado com esse olho, porque eu tenho problema, sério problema desse lado do rosto. Bom, minha pele, eu acho que é uma das partes mais importantes, eu acho que eu comentei enquanto eu fazia. É uma pele bem feita, eu usei essa base da Mary Kay, que é a base de cobertura média. A minha cor é a Ivory 2, essa daqui, a Ivory 200. E o pó, eu usei a base em pó da Mary Kay também, a Ivory 1. Eu tô testando os dois, logo eu faço resenha, tá? Usei o blush da Ruby Rose, o 21. Que é um terracota, que eu usei bem pouquinho. O batom eu usei o Pure Head da NYX, que é muito, muito lindo. O vermelhão muito lindo. Tá? Mas ele também fica lindo com batons laranja e essas cores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo. Gente, passei aqui o primer, o Jumbo Milk da NYX. Um pouquinho de sombra branca, que eu tinha começado a gravar já. Na linha d'água, eu vou passar um pouquinho de lápis branco. Vou passar mais um pouco aqui, pra poder ficar realmente. Vou ser um pouquinho do Jumbo mesmo, da NYX. É que tá com o delineador preto já embaixo, então é difícil pegar lápis branco. E eu vou puxar o branco aqui. Só um rabinho branco, que é dele, que vai sair toda a base. O delineador preto, que eu fiz, foi só passar aqui abaixo da linha dos cílios. E puxo o risquinho, eu puxo o primeiro cílios. Esse olho não tá querendo sair de jeito nenhum, gente. Eu não acho meu cotonete agora pra limpar. Vou fazer só, dar uma afinadinha aqui. Estica bem. Vem mais um fininho aqui do lado. E um assim. Um acompanhando o branquinho, tá? É bom deixar o branquinho. Se você não for deixar ele, pelo menos deixar o espacinho dele livre, pra você passar depois. Tá? Um pouquinho de pó. Então, tá? Aí eu vou pegar mais o delineador e vou pra parte de cima do olho. Primeiro eu vou fazer, gente, um delineado normal. Gente, eu não sei nem se eu tô, não. Se eu tô aparecendo aí. Certo? Fiz esse primeiro, eu coloquei o dedo ali embaixo, né? Tudo que podia acontecer. Fiz o segundo. Faz eles retos primeiro, depois a gente arruma a parte de baixo. Fiz o terceiro, e agora eu vou fazer o quarto e o último fio. Aqui embaixo, ó, gente... Você faz ele mais grossinho. Ele engrossando pra subir fininho, ó. Aí você começa a engrossar o seu delineador de baixo. Pegar mais delineador também, que sem delineador não vai. Gente, tô usando um delineador em gel preto, normal. Dá pra fazer com um delineador líquido também. Só que eu acho que com um delineador líquido... Dá mais trabalho. Ok? Eu odiei essa parte de baixo, então nós vamos fazer ela de novo. Delineador fininho. Pincel de delinear fininho. Então, é isso aí. O que é isso? Deixa ele assim, parecendo um peixe beta, tá? Aí agora a gente vai com um pincelzinho limpo e bem pequeno, com sombra branca. Sem que eu consegui abrir. Aquela mesma que eu usei, em cima, que eu usei do quarteto Glamour da Avon. Eu vou passar aqui no meio. E eu vou passar entre os cílios. Não tem problema, gente, se pegar um pouquinho em cima que você vai retocar tudo isso depois, tá? Bom, aqui essa é a hora de corrigir qualquer coisinha que você fez e não gostou. E agora, retoca com o pincel fininho. Se você quiser já fazer com o pincel fininho a parte de cima também, é que demora um pouco mais. E agora, retoca com o pincel fininho. Gente, eu não sei. Não tô conseguindo enxergar nada. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no outro olho. Vou dar uma engrossadinha. E aqui, ó... Um cortinho. Vou pegar a mesma sombra branca. E vou vir aqui no canto. Gente, fiquei um tempo fora. E como diz minha avó... Desgraça pra pobre é pouco. Agora que eu consegui arrumar minha internet, que eu tô com minha internet melhor... Eu acho que eu fiquei fora o tempo todo, porque eu coloquei a câmera num lugar nada a ver. Mas eu só passei um pouquinho de sombra aqui no canto. Minha internet parou de funcionar. E eu fiquei dias e dias sem internet. Agora que eu consegui colocar uma internet melhorzinha pra gravar, pra pôr vídeos... Isso acontece. Ah, uma parte importante dessa maquiagem, gente... É o... A sobrancelha tá bem feita. Como eu não tenho sobrancelha, então eu pintei ela de preto também. Fica bem legal. E dá essa impressão de cílios. Esse branquinho aqui do lado é pra dar um tchan. Tá? Vou passar agora um... Um batom. Eu vou usar o Pure Head. Da NYX. Uma parte importante dessa maquiagem, gente, é a pele, tá? Se a pele não estiver bem feitinha, a maquiagem não fica bonita. E o blush. Eu vou usar um blush bem terracota. É esse da Ruby Rose. Cor 21. É bem pouquinho que usa. Bem pouquinho mesmo. Bom, e é essa maquiagem, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Super beijo e tchau, tchau.